E aí amigos criadores, tudo bom com vocês? Aqui é o ano de território dos animais. Para quem está chegando aqui, esse canal fala o pequeno de minha criação e dou dicas de maneiras das minhas aves. Bom amigos, vou estar deixando aqui para vocês mais um, o que eu faço aqui no meu criatório, está chegando a época de criação e eu vou dar dicas, uma dica até que importante. Chegue aí na sequência, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o que eu faço aqui e compartilhando com vocês. Se vocês fazem de outro jeito, está dando serviço e está fazendo, continua fazendo. Esse é um pouquinho o que eu faço aqui na minha criação, beleza? Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Bom amigos, mais uma coisa que precisa estar preparado na época de começar a criação, é o que eu vou fazer com esse daqui. O que seria isso aqui? Vou mostrar para vocês. Então amigos, vou mostrar para vocês o que eu estava mostrando para vocês antes. É que ele é um pacotinho de massinha de biscuit, que eu uso para fazer os ovos index, tanto da rosela, um pouquinho menor para os burques, neofemas, e dos periquitinhos australianos. Então, para você, antes de começar a criação, que agora estamos nos preparativos para começar a época de criar, é bom sempre ter esse ovo, principalmente a rosela. Que a gente acaba tirando sempre o ovo, um dos segredos da criação da rosela, ela bota um ovo, você vai, tem que estar sempre olhando todo dia, tira o ovo dela de verdade e põe um desse de falso. Existe nos pet shops, você vai comprar ovo de index, mas eu costumo fazer aqui de biscuit, sabe do que é loja de artesanato? Você compra a massinha, sempre usei, nunca tive problema. Aqui eu acabei de fazer um lote novo, porque as minhas outras estavam tudo sujas. Então, acaba a época de criação, eu jogo tudo fora e faço o novo. Porque suja bastante, mas ajuda muito. Então, como eu estou com três casais, eu fiz a média de quatro ovinhos para cada casal. Nem sempre, raramente, eu vou conseguir chocar os três casais juntos. Mas, na dúvida, eu já deixo. As roselas, chega a botar até cinco, seis ovos. Mas, você colocou até o quarto ovo juntinho, nem que ela costuma botar os outros, você continua tirando os de verdade, eu mantenho quatro. Se não está usando, eu vou colocando os outros. Mas, se eu estiver usando com outro casal, no máximo que eu deixe quatro ovos, porque, na verdade, no quinto ovo, a rosela já deita para chocar. Então, eu faço uma média de quatro ovinhos para cada casal. Burk, eu estou com dois casais. E os piquitinhos, eu fiz oito. Na verdade, tem dois casais chocando só. Mas, daqui dá para intercalar só três ovinhos cada casal. Ainda dá. Mas, o mais importante, se você cria a rosela, faça esse ovinho. Se você não quer comprar esses ovos de plástico, não é muito baratinho não de rosela, tá? Cartelinha. Só que dura bastante. Se quiser comprar, compra. Eu costumei fazer de biscuit, ó. Já secou, já fiz alguns dias. Fica quase dois, três dias secando. Você fica mexendo nele para secar por inteiro. Ele fica levinho. E é o que eu costumo fazer, ó. Dá muito certo, nunca teve problema. Então, esse é um dos detalhes que você precisa ter antes de começar a época de criação. É baratinho e vale a pena. Um pacotinho, acho que de meio quilo aqui na cidade do interior, eu paguei 15 reais, 16 reais. Se eu não me engano. Eu fiz tudo isso aqui. Sobrou uma parte que as crianças da minha fez os bichinhos deles que eles queriam. Na verdade, eu fiz aqui para mostrar para vocês. Ainda eu fiz um pouquinho entre mais dois, quatro, seis. Mais ovinho intercalando entre o tamanho do ovo do burque e o do rosela. Um pouquinho intermediário. Se eu uso a red ramp, eu não tenho. Mas como eu tinha bastante massinha, eu paguei fazendo um pouquinho intermediário, um pouquinho menor. Porque vai que a rosela bota um ovinho menor. Ou se você vai querer colocar o ovo de rosela no burque para chocar. Meu burque já chocou a rosela. Aí você não deixa o pequenininho. Põe um pouquinho intermediário. Para a hora que você trocar o ovo de rosela já de cara, ela é muito alta. Pode ser que ela banda no ninho o burque. Mas isso é um outro detalhe. Eu faço um intermediário. Você tira o do burque. Põe esse intermediário. A hora que ela acabou de botar, se arranca e põe dois ou três, no máximo, no burque. Da rosela que ela choca normal. Mas isso é um detalhinho que eu faço, se quiser usar o do rosela no burque. Mas isso é para outro vídeo, outro detalhe que dá para usar. Porque o burque também trata filhote de rosela. No máximo, dois ou três filhotes. A hora que atingir 15 dias, você vai ter que ajudar a tratar no bico. Porque os burques aí não se vão aguentar tratar todos. Se for num filhote só, ele trata. Então essa é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Beleza?